Não vens correndo num rio, quem sabe onde vão parar? Fantasma do meu navio, não corras, vai devagar. Vais por caminhos de bruma, que são caminhos de ouvido. Não queiras, ao meu navio, ser um navio perdido. Sonhos e sados ao vento, querem estrelas varejar. Velas do meu pensamento, aonde me queres levar? Não corras, ao meu navio, navega mais devagar. Que nuvens correndo em rio, quem sabe onde vão parar? E este destino em que venho, é uma troça tão triste. Um navio que não tenho, um rio que não existe. Natália Correia. Palmas para Natália Correia.